Oi pessoal, eu tô aqui pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou desenhar uma personagem que eu nunca desenhei, mas eu achei tão bonitinho. E é uma personagem que vocês pediram aí na votação, que é do meu malvado favorito. E a personagem que eu vou desenhar é a Agnes, e eu nem saberia nomes também, eu nunca assisti esse desenho, por incrível que pareça, tá? Eu coloquei essa opção porque eu sei que é um desenho que, tipo, tem bastante gente que gosta, enfim, daí eu desenhei. E eu fui aí desenhando com a minha lapiseira mega fina, então vocês vão ver aí no meio do andar aí, do meio do desenho, e que eu quebrei acho que não sei quantas vezes a ponta da lapiseira, tá? Acho que eu acabei botando um pouquinho de força, e olha que eu não tenho muito mão pesada, mas eu quebrei umas trocentas vezes a ponta de caneta, tá? E acho que foi um desenho que apesar de eu não conhecer, eu amei o resultado, nossa, eu gostei bastante. E eu resolvi hoje fazer o desenho pintando com aquarela, aquarela, tá? Eu não sei a marca da aquarela, tá? É uma aquarela de kit, tá? Aqueles kits de princesa, esse aqui, não sei a marca. Mas a minha opinião, quando eu desenhei com aquarela, já faz tempo que eu tava desenhando com aquarela, então eu nem tava muito lembrada, mas o resultado é, nossa, é perfeito, é diferente de você pintar com canetinha, ele fica um resultado mais natural, mais suave, não sei, fica muito bonito. Infelizmente essa aquarela da que eu usei, ela é fraca ainda, tá? Então ela não é uma aquarela de tão boa qualidade ainda, tá? Porque eu gostei super, assim, do resultado, mas ele fica um tom mais fraco, exatamente porque ela não é uma aquarela muito forte, tá? Muito pigmentada, mas mesmo assim eu gostei do resultado, tá? E eu achei que eu ia fazer muito ruim esse desenho, mas no fim eu consegui deixar o desenho, eu acho que bem top, assim. Tá? E foi um dos meus desenhos, assim, ó, eu vou dizer que acho que não sei se é favorito, mas eu gostei bastante, apesar de eu não conhecer a personagem, achei que ela ficou muito fofa. Esse vídeo aí tá um pouco acelerado, tá? Porque levou, acho que 38 minutos, mais ou menos, demora pra ficar pintando, desenhando, enfim. E é isso. Antes de tudo, gente, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite pra se inscrever, ativar o sininho, pra você não perder nada por aqui, tá? Eu tenho vários tipos de conteúdos, é conteúdo de desenho de unhas, tá? Conteúdos aí de colagens, scrapbook, tá? Tem vários tipos de conteúdos, ideias de títulos aí, de escritas, tá? Gatinhos fofos, tá? E outros tipos de vídeos, como jogos, tá? Vários tipos de jogos, como Roblox, e outros jogos que eu posso estar fazendo também. E vários jogos também do Racha Cuca, tá? Enfim, uma infinidade de temas aí, tá bom? Então, tem que ativar o sininho pra você não perder nada, tá bom? E compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece, pra cada vez divulgar mais o canal. E deixar a sua sugestão também pro próximo vídeo, tá? E pra a sua opinião também, importa, tá? E uma sugestão pro próximo vídeo, que tipo de tema você quer, e que tipo de desenho talvez você queira, tá? Pra eu estar aí atendendo o vídeo de vocês, tá bom? Pra quem também se interessa, tem conteúdos aí de jogos do Dragon Ball Legends, no canal Goku Muay, tá? Então, é um canal que eu já deixei o link, um dos vídeos aí tem aí no meu canal, na comunidade, tá? O link do canal, que é Goku Muay, tá? Pra quem interessa em jogos de Dragon Ball Legends, tá? Então vai estar lá, tá bom. Tem vídeos, acho que tem vídeos não, eu não postei ainda vídeos utilizando aquarela Godet. Eu acho que eu já tenho coloridos, né? Que talvez eu tenha até mostrado em vídeos antigos aí, mas eu não... Já faz tempo, já que eu não tava utilizando aquarela. E, assim, eu gostei bastante, depois de bastante tempo utilizando, eu vi que realmente a aquarela, ela é... Eu acho que ela é mais bonita, dá um efeito mais natural. Porém, infelizmente, a aquarela que eu tenho, ela não é tão forte, o Moro, acho que eu gostaria de uma aquarela, talvez... Vou fazer um teste, o Moro, com uma aquarela de melhor, né? De uma marca mais conhecida, uma marca mais, né? Pra ver se tem diferença, uma aquarela um pouquinho mais cara com uma aquarela um pouco, né? Porque eu acho que a aquarela tem um efeito magnífico, só que ela tá bem fraca. Então, às vezes, na hora ela fica escura, daqui a pouco ela dá uma clareada e tem que ficar retocando. Então, provavelmente, um dia aí eu vou tá mostrando, retocando esse desenho e vocês vão ver que vai dar uma boa diferença. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto